Eles estão nos ajudando muito, mas e como que nós ajudamos eles? Nós estamos ajudando eles também? Sim. Lembra dos nossos amiguinhos, os Greys, que são os mais famosos? Há um acordo intergaláctico para eles poderem fazer experiências aqui na Terra, que é o seguinte, eles vieram para cá pedindo ajuda, eles precisam de ajuda, mas, num acordo, falaram assim, tá bom, o planeta Terra vai ajudar vocês, mas vocês ajudam o planeta Terra também. Eles precisam de ajuda por quê? Não sei se vocês perceberam, os Greys são tudo iguaizinhos, né? São tudo iguaizinhos, carequinhas, com esse corpo cinza, por quê? Porque eles são clones. No planeta deles, eles estavam tão preocupados com a questão da saúde, que eles fizeram várias mutações genéticas neles mesmos, como eles estavam muito inteligentes, aí eles conseguiram chegar num DNA que, para eles, era perfeito. E o que eles fizeram? Ao invés de se reproduzir naturalmente, eles passaram a se clonar, fazer cópias iguaizinhas, para ter sempre aquele corpo perfeitinho deles. E eles perderam a afetividade, eles perderam o senso de família. Aquela coisinha de namorada, beijinho, pegar na mão, não existe. A afetividade, aquela coisa do carinho, não existe mais lá. As fecundações lá, são tudo in vitro. Eles não têm relações sexuais. Por quê? Eles mesmos contaram isso. Por quê? Eles perderam tudo isso, com aquela preocupação do corpo perfeito, que eles precisavam, a saúde perfeita. Eles perderam isso. E o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo algumas abduções. Sabe a diferença de abdução e contato? Contato é você ver, você ouvir, ou uma médium receber um espírito. Não, você fez um contato com ele. Abdução é quando você é levado, sem força, ninguém é forçado, tá? É levado para um laboratório, para uma nave. E lá são feitas experiências, né? Eles fazem abduções com pessoas que permitem. E é feita a mesma fecundação que é feita para a nossa ajuda aqui, para eles também. Por quê? Eles pegam esses embriões aqui. Quando já forma o feto, forma o embriãozinho, é tirado dali e é feito o bebê de proveta, que a gente conhece, né? Ele é congelado e depois é levado de volta para o planeta deles. É inseminado lá um ser da raça deles. E o nosso híbrido nasce lá. E já nasce abraçando, nasce beijando, já nasce chamando de mamãe. E para quê? Para levar a afetividade, que eles perderam isso lá. Então eles precisam disso, né? E aqui tem algumas imagens de alguns híbridos. Lá eles perderam completamente o cabelo, todos os pelos do corpo. Aqui os nossos híbridos já começam a vir com cabelinho, né? Alguns mais jovens já têm um pouco mais de cabelo. Esses são híbridos que estão indo para lá. Ah, mas isso daqui é uma... Estão roubando os nossos fetos, né? Não estão não, gente. Isso aqui é com tudo permissão, né? Essas duas mulheres aqui são mães de híbridos conscientes. Elas sabem o que estão fazendo, permitiram que isso acontecesse, cederam os seus óvulos para a fecundação, foram fecundadas, foram retirados os embriões e foram levados para lá. E elas têm contatos telepáticos com esses seres. Eles mandam desenhos para elas, ó. E eles fazem contato durante o sono. Olha que coisa interessante, né? Que coisa interessante. Como nós somos uma grande família, um ajuda o outro. Eles vêm aqui buscar ajuda, mas eles nos ajudam. Nós ajudamos eles. E nós vamos ajudar os amiguinhos do outro planeta, né?